Olá meus amores da telinha, quero compartilhar com vocês mais uma abertura de caixa da Avon, desta vez da campanha 8 de 2021. Vem comigo para mais uma abertura de caixa da Avon. Nossa caixa hoje veio recheadinha, que maravilha! Plásticos bolhas, Renew Solar Advance com ácido hialurônico, foram duas unidades, Renew, triplo ácido hialurônico também, mais loção desodorante corporal, clareador SOS, Foram duas, e a terceira unidade, pedi essas sacolinhas, gente tamanho P, mas não imaginava que era tão pequeninas, Os potes para micro-ondas, foram dois pedidos, Assim, continuo, opa, será que dá para abrir um? Um é meu, então eu posso abrir. Para micro-ondas, um litro e meio, lindo ou não? Um foi para mim, agora veio seu saco plástico, recramido outra vez, agora veio um saco plástico, E o segundo vendido. Sabonetes, líquido íntimo, calming, foram três unidades, E mais três unidades do flash. O meu pedido da Avon, agora foi mais cuidados diários. O que temos mais, shampoo, controle de quedas, do Advanced Techniques, dois, Dois condicionadores, controle de queda, e, para terminar o kit, dois também, tratamento fortificante, Desodorante LIVING, controle de queda, mais um sabonete líquido fresh, e, mais um calming. Desodorante aerosol masculino, 300 quilômetros por hora. Desodorante aerosol, 34 quilômetros por hora. E agora, temos, a depilador nasal. Posso abrir, porque tem clientes que nos permitem. Pesourinha, bem fechadinho, esse é o depilador, opa! Para o nariz e orelha da Black. Teve uma oferta e como a gente sempre tem cliente interessado, dei o toque e foi vendido. Lindinho! Nosso brinde do PIVI, Aquavibe, Colônia Refrescante, Cereja e Pesciú, sou mais eu. São uma delícia! Finalizando com água micelar, com ácido hialurônico e vitamina B3. E agora os catálogos. Recebi duas cosméticos, duas moda em casa e a nossa revistinha que agora é Avon com você. Amores, agora meu resgate. Minha malinha, cor de rosa, que também vou mostrar para vocês. Amores, também resgatei e recebi a minha mala cor de rosa. Gente, ao vivo, ela é muito mais bonita do que na internet. Ela é linda, linda, linda. Vocês não fazem ideia. E, como eu gosto de fazer ao vivo, vamos ver no pezinho. Até aqui, são quantos? Do pezinho, 51 centímetros. De altura, da nossa linda, para largura de 35 centímetros. Queridos, ela é muito mais bonita ao vivo. É pequenina, não é grande. Mas, é presente da Avon, do meu mundo Avon. E é linda. É pequenina, não é grande. Mas, é uma graça, gente. É uma gracinha. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal